Ujimberen, Ujimberen, Ujimberen I will tell them all for waking Ujimberen, Ujimberen Ujimberen, Ujimberen 95% A gente não se esquece de se esquecer. E de Nungamu Siram, Berimambauê, Berimambauê, E de Nungamangana Mishuro. Quem passou que tante, trime de Valagarme, Ingera Kungombe Yarguaruzi, Usamegutinho Kauê. Amazimare, Mare Urufu, Namu Kengere Mishuro, Saririmbe, Saririmbe. Amazimare, Mare Urufu, Namu Kengere Mishuro, Samu Katara Mishuro, Samu Katara Mishuro, Nungamangana Mishuro. Amazimare, Mishuro, Namu Kengere Mishuro, Salirimbe. Amém. 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 O que é isso, irmãos? Amém. 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 Remember what God has done for you. Raise your hand. Amém. 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 Close your eyes, please. Let this service be so special, not like any year that has passed. Raise up your voice. Amém. 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 Não, não, não. 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 Não, não.